Tem o mantra do ligar o foda-se, a autoridade é exatamente isso, é você fazer o seu melhor sem se preocupar com a opinião do outro É, cara, você tem que fazer, você tem que ser, hoje, o cavalo do desfile do 7 de setembro, cagando e andando E é isso, quando você aprender a arte de ligar o foda-se, você vai ser mais feliz, é uma chavinha, é uma chavinha assim, ó, ó, foda-se